Eu sou Edu Corpo e estou começando mais um vídeo Mentira, rapaz, isso aqui é complicado, não sei Versão Brasileira, Herbert Richards Então galera Eu vim aqui explicar porque estamos com falta de vídeos Vou explicar rapidinho Pra vocês saberem Vídeo no celular Primeiro E essa multa, uma multa, mais um documento Aí tive que vender Imagina aí qual foi a multa que eu tomei dela 244 não é incrível, mas a multa é salgada Muito salgada Então, segundo que eu estou trampando de domingo a domingo Aí que eu tenho tempo de gravar com vocês E os domingraus como eu filmava no celular que eu tinha Eu tinha um celular iPhone 6S 64GB E era nele que eu filmava o domingraus, os vídeos maneiros pra vocês Todos devem estar pensando sozinhos, falando sozinhos Aí, tá sem vídeo por isso, porque eu não tô tendo tempo Eu vi outro vídeo, eu vou terminar isso aí É oito horas agora, o menino me chamou pra ir ali no rolê Qualquer coisa eu filmo lá pra vocês também, demorou? E tô esperando um microfone externo dessa câmera que eu comprei Pra melhorar os motovlogs pra vocês Essa câmera do Pro Hero 4 Silver Aí quando chegar o microfone, eu vou fazer um vídeo do trampo que eu tô Então, demorou? Vou fazer uma entreguinha pra vocês No estilo hard Aqui, acelerando com as duas mãos E aí, bololô, e tava pra ir pra vocês Tá pensando que... Só um vídeo tá bom, né? Assiste, olha É pouca bola, achei Esse moleque, não rola de parte É muita coisa, rapaz Então, o Pural tá isso aí Por isso que tá tendo quase zero vídeo pra vocês Essa semana só teve um O normal vai ter três, quatro pra vocês, né? Mas vai melhorar, demorou? Confio em vocês Vocês não vão nas alaranárias Olha o mongolodge ali, ó O mongolodge não sabe empinar, ó Não sabe empinar Aí foi empinar, aloxar assim E empinar uma porra do chacinho Primeiro grau, porque deu Se lascou Então, é isso aí, galera Esse foi um vídeozinho rapidinho Só pra esclarecer pra vocês Que tá, tem pouca vida Demorou? Se é família Itabona City Você que é inscrito, deixe seu like aí Você que não é inscrito, se inscreve, deixe seu like E vamos ali com a rapaziada da família Itabona City Porque hoje eu faço um vlog Pesadão lá pra vocês A resenha, demorou? Tamo junto Até o próximo vídeo Ó o cabelo, cabeça, a gente ficou like Manda um salve pros seus fãs Ô família, salve e salve, é nóis, tamo junto Tá bem, tá bem, tá bem Agora que tá bem Chegou, chegou naquele vídeo, viu? Chegou filmando, ai caralho É nóis Se alguém coisa é nóis outra Valeu, falou o Intune É, tá bom Tchau 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 Tchau